Star Computer, assim de preço bom, preço bacana, a loja bem montada, região da BC, você que mora aqui por perto, venha conhecê-los porque a loja tá totalmente reformulada, preços muito legais. E um pacote pra você, um Duron 1000, 128 MB, HD de 20, kit multimídia de 52 velocidades, monitor de 15 Samsung, impressora Epson C42, a mesa também em estilo Star, de brinde, um estabilizador e um jogo de capa, tudo completinho pra você, por quanto, Silvia? Um 690 à vista, ou 24 de 118,67, entrada pra 30 dias. Olha que facilidade, lá pra 30 dias você começa a pagar agora, um Atron XP de 1.6, com 256 de memória, HD de 20, monitor de 15 Samsung também, gabinete ATX, kit multimídia de 52 velocidades, teclado e mouse, brinde, estabilizador, jogo de capa, manda o preço pra mim. Um 599 à vista, ou em 24 de 113,21, entrada pra 30 dias. Não pode perder, tá super facilitado, é correr pra cá, porque a loja tá show de bola e espera a tua visita. Avenida Brasília, 255 em Santo André, 4971-8989. E você está com o filter.